Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Tô com o boné, né? Cabeleira do Zezé. Vamos lá nesse domingão, bom domingão pra todo mundo. Tô testando de uma outra forma a câmera, né? Vamos ver se vai dar certo. Ferrou! Receita Federal pretende apreender bilhões em Bitcoin e altcoins em 2022. 2022. Calma, o título não foi altcoin, foi criptomoedas, mas eu quis mudar. Mas calma, porque não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos. Pode refletir aqui e vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, vamos lá, roda a vinheta. Já vem todo mundo desesperado. Ai, Dilson, mas então, quer dizer que eles podem aprender? Podem, óbvio, já aconteceu, mas calma, como eu falo, se você não comete nenhum crime, se você não faz nada de errado, só tá protegendo o seu capital, fica tranquilo. Eles estão indo atrás de pessoas que cometeram crime, ransomware, malware, entendeu? Pessoas que adquirem, que recebem criptomoedas ou roubam criptomoedas através desses crimes. Infelizmente, né? Nunca é ressarcido o usuário final. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Deixa eu pegar a tela aqui e diminuir pra vocês. Aqui, ó. É uma matéria do Livecoins, tá? Hoje, domingão, ó, 55 mil dólares o Bitcoin. Em 2021, o mercado já viu bilhões de dólares serem confiscados. Isso é verdade. A Receita Federal vai apreender bilhões de criptomoedas em 2022, segundo a apuração da Bloomberg. A apreensão de criptomoedas é um assunto delicado, que envolve cada vez mais agências de investigação de países. Empresas que rastreiam criptomoedas e ajudam cada vez mais a encontrar moedas digitais suspeitas de crimes. Olha que doido isso. Olha aqui, ó. Já até sublinhei aqui. Suspeito de crime. Por isso que é importantíssimo você guardar suas criptomoedas com segurança. Porque, cara, se você for suspeito, até você provar que você não cometeu algum crime, eu falo, ó, beleza, não vai acontecer com você. Mas se acontecer, né, cara, é melhor você já guardar com segurança para não ter que, né, nesse caso, até você provar. Claro, como eu falei, só se tiver algum indício, alguma coisa assim, pra eles poderem ir atrás, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá, continuando. Entre os principais alvos dessas operações estão chefes de crimes organizados e práticas fiscais, práticas de crimes fiscais, como evasão de divisas e esquemas de lavagem de dinheiro. A Receita Federal poderá aprender isso aqui lá nos Estados Unidos, tá? Olha aqui, ó. No Brasil, cada vez mais os órgãos de investigação buscam se capacitar para aprender os detalhes da tecnologia. O MP, Ministério Público, foi um dos que promoveu três encontros só no último mês de novembro. Aprenderam mais sobre o assunto. Mas nos Estados Unidos a situação também chama atenção. Só em 2021 foram apreendidos 3,5 bilhões em criptomoedas. Só no período fiscal. Em real, isso dá quase 20 bilhões de reais. E entre os crimes, né? Como eu falei, a fraude eletrônica. Fraude eletrônica, como eu falei, é malware, né? É ransomware. Que pega as informações e roubam suas criptomoedas. Ou esquemas. Esquema de... Você vê, ah, mande seu Bitcoin, mande sua criptomoedas, eu te devolvo em dobro. Tráfico de drogas, sonegação de imposto, entre outros mais. Esse aumento fez com que unidades de inteligência da Receita Federal buscassem se capacitar. Olha o que que disse, né? A RRS, a Receita lá americana. Pode apreender criptomoedas avaliadas em bilhões de dólares que estão ligadas a fraudes fiscais e outros crimes no próximo ano. E a Receita Federal dos Estados Unidos recebeu o aval do Congresso para ampliar sua atuação no setor. Desde 2019, aqui, né? Empresas de criptomoedas que investem no setor são obrigadas a declarar. Igual eu fiz um vídeo falando que todo mundo, né? Toda empresa aqui no Brasil, se você comprou uma criptomoeda de uma empresa brasileira, sim, ela vai informar a Receita. Não tem como, porque isso aqui já está na instrução normativa 1888. Não tem como, qualquer empresa, senão ela vai estar irregular. Ela não vai querer correr esse risco. Voltando aqui para terminar, eu já vou falar um pouquinho nessa reportagem. E aí, para implementar medidas mais rígidas ao mercado de criptomoedas, a Receita ainda espera um reforço de agentes do sistema de informação mais novos, o que facilitaria o combate dos chamados crimes cibernéticos nos Estados Unidos. Na unidade de investigação criminal, a prioridade é capacitar os agentes em criptomoedas e blockchains, além de sistema de código aberto e uma ação justificada pela necessidade de combater o esquema de crimes complexos. Temas lá, né, de ransomware é outra prioridade do governo Biden. Cara, como eu falei, deixa eu voltar aqui a tela. Claro, como eu falei, eles vão atrás das pessoas que estão cometendo crime, né, com criptomoedas, com malwares, enfim, golpes, esquemas, ponze, pirâmides, tudo. Mas isso não quer dizer que você, né, está imune a esse tipo de crime. Por quê? Porque, igual eu falei, até você provar que focinho do porco não é tomada, deixa eu arrumar aqui. Cara, não adianta, porque eu estava olhando para baixo, fica ruim para mim. Até você provar que focinho do porco não é tomada, velho, você já perdeu suas criptomoedas, tudo. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiro não se envolver nesse tipo de golpe, qualquer coisa, né, coisas erradas, ilícitas, óbvio. Aí, Dilson, como que eles apreendem, cabeleira do Zezé, aqui, ó. Como que eles apreendem essas criptomoedas? Você falou que está andando numa hard wallet, vai estar seguro, vamos lá. Muita gente guarda as palavras de recuperação junto com as hard wallets. Aí fica fácil, se ela tiver as palavras, inclusive, isso é até uma matéria, né, que a polícia está falando que se você andar, né, com sua hard wallet, aqui está numa cripto... cripto bullet, se você quiser comprar também para guardar, né, sua hard wallet, aqui tem uma ledger nano S. Pessoal falando, né, que com uma ledger você pode, em qualquer lugar do mundo, né, andar, fazer o que você quiser, né, transformar em dinheiro, mas, cara, o que importa não é a carteira. A carteira é importante para gerar essas palavras de recuperação de forma segura. E você fazer transações de forma segura. Elas fazem as transações de forma offline, mesmo você conectando o computador. Por isso que elas são, né, as carteiras mais seguras. Mas não é a carteira em si. O que importa são as palavras, porque elas são geradas de forma offline. É que para você fazer uma transação de forma offline, você teria que estar num outro computador, fazer toda a instalação, pegar num computador, colocar num outro que nunca teve acesso com a internet. Ou seja, é um trampo, né, para caramba, sendo como a hard wallet faz isso. Cara, cada vez mais isso aí vai ser comum. Vai ter apreensão, vai ter conflito, que eu vou mostrar aqui, né, em corretoras. Como eu falei, a ação judicial também pode ser bloqueada. Mas fica tranquilo, igual eu falei, você não cometeu nenhum crime, beleza. Beleza, eu gosto de estar um passo à frente, de ter, né, segurança em primeiro lugar. Até para depois, né, é mais fácil eles não pegarem minhas criptomoedas e depois, beleza. Se eu tiver errado, tranquilo. Agora, primeiro, né, eles sequestarem minhas criptomoedas. O governo, agora eu estou falando no caso da polícia. Pegarem minhas criptomoedas. Até uma investigação criminal. Aí o Bitcoin caiu, aconteceu alguma coisa e eu não tenho acesso às criptomoedas. Por isso que é bom uma carteira, mesmo que você não faça nada de errado. Cara, nós estamos contra o Estado, lembra? Não vai achando que ele é bonzinho, que vai fazer tudo certo, que vai pegar só os bandidos. Que se fosse assim, velho do céu. E vem com toda aquela história de sua negação. Eu postei um negócio no meu Twitter. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidão, antes de terminar o vídeo. Cara, eu postei no meu Insta também. Olha aqui, ó. O macaco falando. Se amar for um crime, então me declararam culpado. Senhor, você está preso aqui por nossa negação de bananas. Você imagina chegar numa situação dessa? É mais ou menos isso, velho. Enfim, cara, é ficar esperto. A principal mensagem é não cair nesse tipo de golpe, tá? Nem tanto. Eu não estou tão preocupado aqui com a Receita, com o Estado. Beleza, deixa guardado com segurança, tudo. O principal é você não cair nesses golpes de criptomoedas que tem aí, prometendo. Ou que vai te dar mil por cento. Cara, tem que estudar. Para tudo nessa vida não tem jeito. Você não consegue ganhar. Não existe essa história de ganhar dinheiro fácil. Isso aí é um conto que te inventaram. Cara, não tem outra forma. É só trabalhando. Amanhã vai vir um vídeo bem legal, tá? Só para finalizar o vídeo. Então eu queria trazer essa notícia aqui, porque é interessante. É bom ficar alerta, ligado. Eu trago informações aqui cada vez mais. Quando acontece alguma coisa, em breve vou trazer lives com o pessoal de outras criptomoedas, né? Que eu falo mais do Bitcoin aqui. É que meu interesse não é tanto em outras criptomoedas. Como eu falei, eu prefiro ir aos poucos do Bitcoin. Claro, vai ter outros projetos bons. Eu vou voltar com as lives e vou trazer o pessoal. Como eu falei, amanhã eu vou trazer um vídeo. Vai ser bem legal. Que é de uma página chamada ExplicaBitcoin. Que é, estou atrasado para o Bitcoin? Cara, tem um vídeo meu que eu... Olha que louco. Eu vou mostrar isso amanhã. Mas eu falei bem assim. E se eu tivesse comprado antes? Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Eu estou adiantando. Se eu tivesse... Comprado... Eu estou... Deixa eu ver. Por que eu não comprei antes? Há quatro anos, velho. Olha aqui se eu tivesse comprado há quatro anos. Olha aqui, ó. Por que eu não comprei antes? Agora você imagina. Se daqui quatro anos eu vier e falar por que eu não comprei antes. Quem me escutou nessa data aí e comprou há quatro anos, está rindo demais. Bom domingão para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Está com o seu email bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correto e o seu dinheiro atrás. Fui.